Felipe Dantas, olha o que você está perdendo, cara Agora você só vai ver o bate mesmo, cara Chupa! Chupa, Felipe! É que eu não esqueci o guarda-olivre, senão já ia mostrar a filmagem Fala, chupa, Felipe Chupa, Felipe Sensacional, cara, sensacional Olha o Sartruber passando ali, Felipe, que você perdeu Olha o Sábado de Luz de Verdade ali, aquele ali é de rico mesmo Aquele ali até corta, cara Aquele ali corta Tem o Leia ali, vamos lá, vamos ver o Leia Ali tem o Príncipe Leia O Príncipe Leia ali e o Han Solo Outro Han Solo aqui também O Leia é o melhor, cara Olha o Yoda ali, o Mestre Yoda nas costas Chupa, Felipe, chupa Aonde? Láscara Ah, incrível É isso aí Falou, Felipe Chupa Chupa Mãe Antes de dar mais spoilers Vamos ver Tchau Tchau Tchau